Caraca, eu passei lindamente todo mundo na minha YouTube, não sei dar bem ninguém, ai! Me bateram, mano! Mano, o Tonho fechou o caminho pra mim virar. Eu não sei de porra nenhum, meu irmão, nem te disse atrás de mim. Ué, Gustavo tá em terceiro, você tá em último? Ele bate em... ali não tem cheiro.